Antes se encontravam para um schnaps juntos, agora se encontram para trocarem sopapos. Compartilhavam um picadinho lá no bar, não mais. Aliás, parece, eu escutei comentários que vendeu o Boteco, o Lucar. É, por isso que tá ficando magrinho, já não tem mais boca livre. O superchute do Lucar, realmente, perdeu o peso do Lucar. Será a dieta do Big Show? Quem sabe, quem sabe o Big Show tá dando instruções para ele. O resmi do par dele era pesado. Jason Ayres é o juiz desse combate, jogado para um corner, vai para a avalanche o Erick Rowan. Nossa! Que voador agora do grandalinho, o Lucar. O vitado, o Erick Rowan. O Harper muito mais rápido desde que perdeu aqui os quilinhos a mais. O Erick Rowan não consegue acompanhar o ritmo dele, porém a força, força bruta é dele. O vermelhão Erick Rowan. O Gustavo Souza, de Ribeirão Preto e São Paulo, pergunta o que nós esperamos dos brasileiros na WWE. Esperamos muito sucesso, pois não apenas os nossos apresentantes lá, o César Dononi, a Daniel Wood, a René Romelo, mas nós, como povo, temos muito talento, temos todas as condições de fazer o que qualquer outro povo faz. Portanto, o caminho, ao meu ver, será brilhante, essa semana é uma honra, iremos trazer um momento histórico pela primeira vez um brasileiro competindo em um show da WWE. Lá estará Roberto César Dononi. É, com muito orgulho a gente fala exatamente isso, Marcos, vamos estar transmitindo pela primeira vez um brasileiro na WWE se apresentando aqui nas nossas transmissões. Ou em qualquer transmissão, que eu saiba, nunca, isso nunca aconteceu, portanto é um motivo que nos deixa cheios de orgulho. E hoje em dia a gente vê um Jinder Mahal, por exemplo, representando a Índia, com a chance de disputar um título, quem sabe algum dia um dos nossos representantes. Agora tem que ter paciência, né? A gente não pode esperar de um dia pro outro que isso aconteça. Pra cima, Luke Harper acertando o Eric Rohn. Muitos anos atrás nós tivemos o Bobo Brasil, mas não era brasileiro, era americano, usava apenas o nome Brasil. Eu concordo assim embaixo, Roberto, quero aproveitar também para agradecer os nossos colegas do Fox Sports, que além de trazerem o SmackDown, que estamos aqui transmitindo e do Raw, trazem o NXT, aonde estão os brasileiros e aonde está o futuro da WWE. Por isso que a gente sempre abre o NXT dizendo, este é o futuro da WWE. Com certeza, com certeza. Aqui o Luke Harper, ele também, ele, o Eric Rohn, Bray Wyatt, Roman Reigns, todos estes já passaram pelo NXT. Ó, tá lá em cima, foi para o Truck Stop! Um, dois, dois e meio. Dá uma olhada no tamanhão do Eric Rohn, esse golpe, o Truck Stop, o Luke Harper tem que pegar o Eric Rohn e fazer o giro. No muque, no braço, mostrando muita força, o Luke Harper. Nesta semana teremos Cesar Bononi. Vamos cruzar os dedos, hein? Para em breve termos a Tainara Melo, o Adrian Jaúd, todos os brasileiros e a brasileira brilhando no ringue do NXT. Um, dois, dois e meio de novo, quase, quase Eric Rohn. A paulada e um slam ali em cima do Luke Harper. Mas o combate continua, olha a força também do Eric Rohn. A paulada em cima do Harper. O Vitor Gabriel de Curitiba, do Paraná, pergunta se o Brizango tem chances de conquistar o título de duplas. Os irmãos U são os campeões, eles vão estar enfrentando os irmãos U. Olha o que fez o Eric Rohn. Golpe baixo, aí. Golpe no olho, dedo no olho do Luke Harper, o juiz não viu. Chance para fazer, olha, hein? Faz o giro feito, o adversário. Silema aplicado pelo Eric Rohn. Um, dois e três! Graças ao golpe sujo...